Eu utilizava um kit maior do que esse daqui, usava muitas peças. Eu não tinha ainda desenvolvido um senso crítico, então eu usava meio que os outros bateristas usavam também, eu não pensava muito sobre sonoridades, sei lá, não era nada pensado. Então tinha muitos tambores, muitos surdos, muitos outros pratos, talvez sem muita funcionalidade ali musical. Um lance que eu sempre gostei de usar, que é o pedal duplo, porque tem uma diferença entre pedal duplo e dois bumbos. Pedal duplo é quando eu tenho um pedal aqui, dois pedais na verdade, e ele tem um mecanismo onde dois batedores atingem o mesmo bumbo, a mesma pele. Então isso economiza a necessidade de ter um outro bumbo, um segundo bumbo. Como eu sempre toquei dessa maneira, eu gosto do som vindo apenas de uma fonte, do som mono, ao invés de ter os dois bumbos. Então é por isso que eu sempre optei por usar o pedal duplo. Além de economizar espaço, não precisa carregar dois bumbos, que é um negócio super trabalhoso. E aí E aí E aí